agora vou ensinar vocês como botar skin sem botar texto mesmo você vem em memória interna você vem em android data você vem com um ponto via aqui ó você aperta aqui apertei files aí você escolhe o mod que você vai botar então botar você aperta skins aí depende você você vem aqui renomear render skin vou apertar copiar só pressionar e copiar ali você vem em pixart já vai estar aqui se as que estiver no formato de jpg você bota substituir pelo formato png caso que não roda ou hoje botar o png então você vem aqui você vem aqui em copiar você aperta aqui na pastinha com uma acessinha aperta aqui de novo android vai tirar também o procedimento você vai vai aqui vai aqui de novo e pronto aperta na prancheta não foi não desculpa galera que acho que eu acho que não foi a desculpa galera vou ter que voltar aqui galera galera eu não sei se eu fiz eu esqueci se eu fiz então vou de novo aqui para ver se vai se ir vou gravar o vídeo para vocês eu vou gravar você vem em buses de novo vocês acham por simplesmente né então você aperta e aplicar para todos os arquivos você aperta e substituir pronto você já vai no protobus então eu desligo a internet eu costumo desligar a internet para não ver anúncio e aí galera vou só mostrar aqui para vocês qual que ficou acho que eu vou postar o vídeo também isso aqui tá em texto ainda tá galera o essa empresa que tá em texto ainda não vai começar a rodar nesse ano só que ó o vip 4 que eu prometi no vídeo lá que eu ia que os vip 4 ia rodar ia começar a rodar em 2021 já é 2021 né só que deu um pequeno erro quase que eu apaguei a pasta do protobus e aí galera desculpa aí tá acontecendo isso pronto já vai tá salva a tua skin então galera se você gostou do tutorial deixe o like se inscreva no canal e compartilhe para os seus amigos estão junto é nós vou só mostrar o ônibus aqui né só pra falar que eu não mostrei tá bem ficou bem a pintura ficou bem maneira e eu que criei as pinturas eu faço na base eu faço na base as pinturas então fui